Bernardo, ainda falando de União dos Palmares, recentemente o senhor teve... B174. O senhor conversou com o prefeito lá do município e a questão sobre a sede do Corpo de Bombeiros, que estava para sair lá de União dos Palmares, e o senhor já está resolvendo esse problema? Já resolvi. A sede do Corpo de Bombeiros será construída uma nova sede, eu disponibilizei um milhão de reais para fazer a obra, é uma obra em método construtivo tradicional, e também nós vamos iniciar em breve a construção do novo Centro Integrado de Segurança Pública do Tipo 2 em União para fortalecer a presença da polícia e dar sequência ao nosso trabalho. Alagoas é o estado que mais reduziu violência na década em todo o Brasil, comparado com os outros estados. O secretário Alfredo Gaspar de Mendoza tem trabalhado duro em todas as partes de Alagoas para garantir mais paz para o nosso estado, e isso ajuda certamente no nosso desenvolvimento. E o Corpo de Bombeiros de União dos Palmares está garantido e será uma grande conquista para a cidade, que é polo regional. Por isso lá fica o hospital, por isso lá fica a delegacia regional, e por isso se localizará lá também o Corpo de Bombeiros Regional para atender a Mata Lagoana.